E aí? 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 Eu tô filmando aqui nos Doutorais sobre isso, Eduardo. O dia que essa banda fez zero, eu saí, ó. Eduardo. Música 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 Galera, prestigiando o evento. Música 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 Ivan? Ivan? Só filmar, só filmar. Não tá tirando foto, direita a câmera. Mas é pra si. Mas é pra se. Let's go, let's go. Não tem nada que tirar de ele, não tem nada. Aqui está todo pra de Deus. Que bom pra gente. Eu mais pra gente dar, não tem nada que tirar de ele. Let's go, let's go, let's go. Hey, 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 hey! Trap, rap, rap, rap! Yeah! Fácil, 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 não! Vá pesquisar! Fácil, fácil, não! Vá pesquisar! Ah, ficou show agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.